Bom gente, nós vamos começar prendendo essa parte aqui de baixo para que o nosso topete não se misture. Então, eu já separei aqui a parte de cima para fazer o topete e eu não quero que ele se misture. Então, vamos começar aqui, uns dois dedos de largura. Nessa hora, eu jogo o pozinho texturizador, mas como eu estou fazendo na boneca, eu não vou jogar. Então, eu vou substituir pelo spray e fazer o meu desfiado. O desfiado é bem rente ao couro cabeludo, ok? Então, eu desfio, desfio, penteio para alinhar os fios novamente. Vou jogar esse spray para fixar esse desfiado. Nas laterais, se ficou alguma coisa, eu já tiro e abro essa parte. Mais uma vez, eu vou pegar uma mecha de cabelo, vou pentear lá para cima. Jogo o pozinho texturizador e venho desfiando rente ao couro cabeludo. Eu vou trazer esse desfiado, vou mudar de mão para você enxergar melhor. Eu trago esse desfiado bem próximo, bem firme, aqui ao couro cabeludo, ok? Difícil, hein? Fazer de canhota. Depois de alinhar, eu venho com o spray. Se tiver sujeirinha nas laterais, eu já limpo, alinho e vou abrir. E vou fazendo isso até terminar o cabelo. E vou fazer isso até terminar o cabelo. Pronto, gente. Agora aqui a gente vai fazendo a limpeza. E vamos aqui, ó, prender com grampinhos dos dois lados. Então, eu vou com um grampinho que vai e depois um grampinho que volta. E eu coloquei aqui o grampinho número 5. Aqui, gente, um grampinho para lá, o outro para cá, certo? E se você sentir necessidade, coloque mais grampinhos. Essa boneca tem bastante cabelo, então não ficou bem preso. Pus mais um aqui, não tem problema nenhum. Já tirei o elástico aqui embaixo e vamos para a nossa trança lateral. Esta cliente, ela quer a franja dela solta. Então, eu vou deixar a franja e mais uns pedacinhos aqui embaixo, ó. Aqui perto da orelha, ó. Vou tirar mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui. E tudo isso eu prendo para não me atrapalhar. Para eu fazer a trança sem problema de trazer outros cabelos que não vai entrar. Peguei uma mecha aqui em cima e vou fazer um pouquinho de desfiado aqui. Mais uma mechinha. Vou fazer um desfiado. Ó, duas, dois, dois, duas, três vezes aqui. Pronto. Agora, vamos começar a trança. Eu quero aqui, eu vou fazer uma trança invertida. Então, eu pego uma mecha na diagonal, ó. Peguei aqui na diagonal. Aqui tá mais grosso e aqui tá mais fino. Divido em três partes e vou começar uma mecha, uma trança invertida, onde as mechas passam por baixo. Então, da ponta para o meio vai por baixo. Peguei aqui uma mecha. Vou pegar uma mecha na parte de trás. De novo na parte da frente. De novo na parte de trás. E eu estou direcionando essa trança lá para a parte de trás. Aqui eu já vou dar uma forma na trança. Vou abrir um pouco os gominhos e continuar embutindo na frente e atrás. Conforme a gente vai fazendo, ela vai repuxando. Então, eu volto lá para abrir os gominhos de novo, ó. Soltou aqui conforme eu puxei, vou desmanchar um pouquinho só até ali, para consertar isso aqui. Ó, gente. Eu estou fazendo aqui para vocês, para vocês verem como que é tudo. Para que não é sempre aquele mar de rosas. Para cá, dali já foi. Agora aqui eu vou pegar a mechinha para embutir. Ó, de novo eu vou abrir lá em cima. E sempre direcionando a mecha, a trança lá para trás. Olha que trabalho bonito que fica, ó. Viu que eu puxo aqui e repuxo aqui? Volta tudo. De novo, vamos lá abrir as mechinhas. Ó, essa boneca, ó, ela tem o cabelo repicado, tá vendo? Depois a gente vai colocar isso tudo no lugar. E por isso que é bom você já ir aqui fazendo as mechas com uma cera. Com um gel, alguma coisa assim, já para ir fixando. Para não ter problema. Para ter menos problemas, aliás, com essas mechas. Faço um pouquinho mais aqui, para ter uma sobra. E vou prender a minha trança com vários grampinhos. Ó, eu coloco os grampinhos, tá vendo? Lá dentro, sentido oposto. Vou prendendo. Com o spray fixador, você vem terminando de limpar. Um lado está pronto, vamos para o outro lado. De novo, aqui do jeito, do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, eu vou tirar mechas na diagonal. Vou fazer um desfiado, duas ou três passadas. E spray de fixação. De novo, vou pegar mais uma mecha. Desfio. Spray. Só para dar algum volume nesse lado também. Do mesmo jeito que eu fiz lá com a trança, eu vou pegar uma mecha aqui. Só que aqui eu vou pegar duas mechas, tá? Peguei duas mechas. Penteio cada uma delas. E aqui eu vou fazer torcidos. Então, eu torço. Torço. Vou pegar mais um pouco de cabelo. Penteio. E vou adicionar na mecha. Dou outra volta. E coloco o restante. E aqui eu vou torcendo. E vou criando um pouco de textura. Vou cobrir o grampinho do lado de lá. Continuo fazendo os torcidos. Aqui eu já posso ir beliscando. Em cima, embaixo. Vamos criando, gente. Esses penteados são todos bem criativos, né? E aqui eu vou prender embaixo da trança. Vou prender embaixo da trança. Soltar um pouco mais. Estou vendo que precisa soltar e eu solto. E como eu já falei, vou pôr quantos grampos eu achar necessários. Agora, aqui no meio, a gente vai colocar grampinhos no sentido da trança, pra ficar mais reforçada, pra ela grudar aqui, né? E não cair. E spray aonde você vê que precisa. Sempre no sentido do fio. Se você vê que tem que abrir mais um pouco, abre. E agora vamos cachear esse cabelo. Vamos passar um protetor térmico neste cabelo. E vamos fazer o babyliss. Eu escolho fazer ondinhas ao invés de cachos. Fizemos o babyliss lá atrás. Ainda não abri as ondinhas. Vamos fazer aqui na frente. Depois eu vou lá atrás pra abrir as ondinhas. E jogar o spray. Vamos destruir esses cachinhos com um pente garfo. Pra deixar as ondinhas mais soltas. Pra deixar um penteado mais leve. Jogamos o spray fixador. Vamos pra franja. Mesma coisa. A gente destrói essas ondas aqui muito perfeitinhas. Posso até colocar um clipe que seja sem dente. Não pode ter dentinhos neste clipe. Pra não marcar a franja. Do outro lado igual. Se você achar que ficou muita franja na frente. Você pode pegar as pontas maiores. Trazer aqui atrás. E colocar com um grampinho aqui. Gente, essa é a nossa trança. O nosso semi-preso. Com trancinhas e os cabelos todos cacheados. Que vocês tenham gostado deste penteado. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Inscrevam-se no canal. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.